Você quer encontrar paz na sua vida? Então a coloque na palma das mãos do Senhor. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, estamos dando o primeiro passo para encontrar o que é a paz que excede todo entendimento e que guarda o coração e que guarda a nossa mente, mesmo diante das tempestades da vida. Você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Em primeiro lugar, tome decisões de buscar viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida e você poderá experimentar dessa paz. O Senhor nos alcança com a sua misericórdia e a sua graça cada dia. Por isso que nós temos a oportunidade de ter um dia diferente e esse dia diferente só é possível se nós apararmos as arestas que estão erradas para vivermos a plenitude do que o Senhor tem. Eu quero te convidar a isso hoje. Você quer viver e experimentar uma paz incomparável? Em primeiro lugar, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua saúde nas mãos do Senhor. Coloque a sua crise de relacionamento nas mãos do Senhor. Coloque os seus problemas financeiros nas mãos do Senhor. E tome uma atitude de viver de acordo com a sua vontade. E mesmo que a tempestade ainda não tenha passado, você experimentará a paz, porque você decidiu caminhar de acordo com o que Cristo tem para a sua vida.